E aí, então, Edinho, orientando. Vamos para o jogo. Volta com o Lira e com o Edinho. Bruno Carvalho continua no banco. Começou com o Bruno Carvalho e ainda no primeiro sete entrou o Lira. E conseguiu fazer a recepção o Edilson. Passou. Vem o Lira. Levantou para o Edinho. E o Pingo aí consegue o ponto. Consegue o ponto, Edinho. Ele dá uma olhada. Viu a dupla do Corinthians no fundo. E só pingou. 3 a 9. Mandando o fundo para fora. Bola quase beriscou a linha, mas acabou saindo. E a vantagem é boa agora do Fluminense. Aí, tentou pegar a linha. O de Nelson, a bola acabou saindo. 14 a 9. Levantou o Edilson. Deve se deslocar. O de Nelson consegue o ponto. Mesmo assim conseguiu. A vantagem do Fluminense é de 4 pontos. 14 a 10. Vem de Nelson para o saque. Vem o Edinho. Vem o Edinho. Vem o Lira. Conseguiu passar. Colocou no fundo. Lá foi o Fluminense. Levantou mal o Edinho. Aí quebrou o Lira. Teve que voltar. Não conseguiu consertar. E o ponto do Corinthians. Tá aí no detalhe. Do Lira tentando passar. Não conseguiu. Vem de Nelson para o saque. Passou de primeira o Lira. Levantou o Edilson. Vem o Edilson. De primeira. De novo o Edinho. Agora vem o Corinthians. Vem o Edilson. De novo de primeira. O Edinho. Vem o Edilson. Pingou. Ligado. O Lira. Conseguiu pegar. Tava esperto no lance. O Lira. Sentiu que vinha uma pingadinha. Junto a rede. E mandou no fundo. Aí o Daniel só tentou. Mas já era tarde. Tem o Lira para o saque. Vem o Edilson. Chegou na bola o Lira. Fica lamentando. E mais um ponto. E aí. Mandou no meio. Mandou no fundo do meio. E aí ficou lamentando o Lira. O Lira que tem 51 anos. E o Edinho 62. Mas ainda dá para ver em plena forma. Vem o Lira. Passou. E aí morreu na rede. Tentou. Tentou que a bola batesse na fita e passasse para o outro lado. Está aí. Colocou força na bola, mas acabou não passando. E aí acabou errando na recepção o Lira. A vantagem do Fluminense de dois pontos. Edilson para o saque. É para um ponto. Vem o Lira. Tentou. Em cima do Edilson. O Ligado pegou. Passou. Vem o Lira para o ataque. Edilson. O Edilson ligado pega. O Rali é bom. Vem o Edilson. Edilson passa no fundo. Deixa tudo igual. O Edilson. 15 para o Corinthians. 15 para o Fluminense. E aí você vê. Levantou. E o Edilson vai no fundo. E aí o Lira só olhou. Pedido de tempo da equipe do Fluminense. Está aí. Então pedido de tempo. Da equipe do Fluminense. Esse outro tempo foi pedido pela equipe do Corinthians. E agora o Fluminense pede tempo. Tudo igual. Lembrando que se o Fluminense ganhar. Deixa tudo igual a um. Vamos para o terceiro set. E aí é melhor de 15. Depois nós teremos São Paulo e América. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, Rei de Mundo. E de Jauminha. O Grêmio, Didinho. E Darinho. Depois teremos Vasco e Cruzeiro. O Vasco de Felipe e o Wesley. E o Cruzeiro de Evanilson e Paulinho. Conseguiu observar aqui, Marcelo. Do lado do Fluminense. Conversa entre os jogadores da equipe. Não sei se o cansaço está batendo aqui um pouco mais. Para o lado do Fluminense. Do outro lado, o Corinthians, o Edilson e o Didinho Nelson. Eles parecem, aparentam estar um pouco mais inteiro. E justamente agora teve uma substituição. Ficou o Lira aqui no banco. E o Bruno Carvalho foi para o jogo. Então vamos ver, de repente, se essa mudança agora dá mais um gás. Para o Fluminense não perder essa vantagem toda que eles já tinham. Vamos ver como é que sai o Fluminense com o Bruno Carvalho. Já mandou no fundo. O Edilson esperto pegou, mas não conseguiu. Chega na bola o Didinho Nelson. 16, volta a ficar na frente do Fluminense. O Bruno Carvalho saiu ainda no primeiro set. O Fluminense cresceu de rendimento com o Lira. E agora volta o Bruno Carvalho. Lembrando que cada equipe pode ter cinco jogadores. Dois em quadra e os três na reserva. O Fluminense trouxe o Lira. E para na rede. O Didilson vibra o Edinho. Para fechar o set. Para deixar tudo igual o Edinho. Vem para o saque. O Edinho que fez parte da máquina tricolor nos anos 70. Pode deixar tudo igual. Vem o Didilson. Manda no fundo o Bruno Carvalho. Para fechar o set. Bruno Carvalho. Escapou um pouquinho. Manda no fundo a bola. Acabou saindo. Terceiro, sexto ponto do Corinthians. Viu que o Bruno Carvalho teve que voltar um pouco. E aí atrapalhou. O ataque do Fluminense. Vem o Edinho. Pode fechar o Edinho. Pode fechar. Bola com o de Nelson. Levantou o Edinho. Levantou. O Edilson melhor dizendo. Vem o Edinho. Para cima do Edilson. Pegou. Passou. O rali é bom. Bruno Carvalho. Tentou na jogonal. Passou de segundo o de Nelson. Foi na bola do Edinho. Tentou checar o Bruno Carvalho. Agora tudo igual. 17 a 17. 17. O rali é espetacular. Você acompanhando a Liga Nacional de Futebol. Você vê que o Edinho foi na bola. Mas o Bruno Carvalho também estava. De Nelson. No meio. Consegue o ponto 18. 18 a 17. Tem que ter dois de vantagem. Primeiro match point. Para o jogo, né? Para a equipe do Corinthians. Primeiro match point. Quando empata 17 a 17. Fecha o jogo. Quem conseguir. Colocar dois pontos de vantagem. Vem o Edinho. Consertou o Bruno Carvalho. De Nelson para o Edilson. O pingou chegou o Edinho. Bruno Carvalho. No fundo. Edilson. Não foi tudo igual. 18 a 18. Um jogaço. Quem está vendo? O Bruno Carvalho mandou no fundo e acabou errando o Edilson. Tudo igual 18 a 18. E aí troca de lado. Múltiplo de seis. E agora vem para o saque o Fluminense. O segundo set com o Rally. O segundo set emocionante. Nessa primeira rodada da Liga Nacional de Futebol em 2017. Vem o Bruno Carvalho. de Nelson. Edilson de coxa. Que segunda passou. É ponto do Corinthians. Ponto do Corinthians. Pode fechar o jogo. Pode fechar a partida. O Corinthians agora no saque. Autorizado Edilson. Para cima do Bruno Carvalho. Levantou o Edinho. Bruno Carvalho pingou. De Nelson. Para fechar o Corinthians. Passou. Inteiro do lance do Bruno Carvalho. Vem o Edinho. De Nelson. Edilson. Vem o De Nelson. Pingou. Bola boa. Bola dentro. Fecha o jogo Corinthians. 20 a 18. 2, 7 a 0. Aí. O match point. Do De Nelson. O som só colocou a dupla do Fluminense no fundo. E fecha o primeiro jogo. 20 a 18. Vence o Corinthians. Na primeira vitória. Na primeira rodada. Da Liga Nacional de Futebol. Lá na quadra. Lucas Corrêa. Com a dupla vencedora. Estou aqui. Estou aqui na quadra com eles. Eles que venceram daqui a pouquinho. Vocês vão poder observar aqui. A gente tem a imagem daqui a pouquinho. Mas do lado esquerdo. Edilson Capetinha. Que teve. Teve shark attack hoje. Não teve Edilson. Parabéns pela vitória. Valeu. Ao João da Liga. A essa estrutura toda aqui. A todo o público do futebol. É o Corinthians. Que está patrocinando a gente também. Acho que essa modalidade. Tende a pegar muito e muito mais. Só ex-jogadores. Jogadores. Considerados aí mundialmente. Cracks. Que representou o nosso Brasil. E agora saíram do futebol. E migraram para o futebol. O futebol merece isso. O esporte está crescendo bastante. E a gente está muito feliz. Depois de parar de jogar. Futebol profissionalmente. A gente vem para um outro esporte. Onde a gente está aprendendo tudo. E é muito legal. A gente rever os amigos. Estar com os amigos. Edilson. Se a gente pudesse falar. Para aquela câmera. Que está lá em cima agora. Jogado do lado do Capetinha. Está fácil. Está bacana. Como é que foi? O cansaço bateu. Como é que foi essa primeira partida. Na primeira etapa. Da Liga Nacional de Futebol. E parabéns pela vitória. Obrigado. Agradecer a Deus também. O Edilson falou tudo. A organização da Liga. O João. O Corinthians. Por poder ceder o material. E nos ajudar. Jogar com o ídolo. Fica fácil. A gente tem uma amizade. Já fora das quadras. É um cara que. Desde molequinho. Acompanhei. Fã. Eu ainda não parei de jogar ainda. Ainda estou jogando. E jogar com ele. É sempre um prazer. É um cara que eu admiro muito. E representando o Corinthians. Aí fica melhor ainda. E agora é esperar um pouquinho. Para estudar os adversários. Dar uma descansada. E pensar já na próxima. Na segunda etapa. É verdade. É verdade. Estamos aí. Trabalhando. Se dedicando. É um campeonato novo. Que só os jogadores participam. Agradecer aí a todos vocês. Por estar transmitindo também. A toda a galera que está em casa. O futebol é isso. Está crescendo cada vez mais. Mais adébitos. E essa estrutura aqui. Uma estrutura física. Maravilhosa. Para quem quer jogar futebol. Então agradecer aí ao João. Ao Sérgio. A Rio Esporte. A Academia. E a todos que vieram aqui. E prestigiar a gente. Dá para dizer que é o tempo do futebol. E aqui agora no Rio de Janeiro? Sem dúvida. O Maracanã. O Maracanã do futebol. Vai ser uma arena fixa. Vai ter todo um trabalho. Em volta da arena. Então isso é gratificante. A gente fica muito feliz. De estar participando disso. De um evento que está iniciando aí. Com grandeza. E a gente espera contribuir muito com isso. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para ter vários jogos. Entre esses dois caras. E todas as outras duplas. Que vão daqui a pouquinho. Até o final do dia. Ainda vão jogar. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vem cá a Dina. O recado dele. Valeu. Vamos lá Marcelo. Está aí então. Está aí então. O Corinthians vencendo. O primeiro jogo. Dessa primeira rodada. Na Liga Nacional de Futebol. O Edilson com aquela marca registrada dele. O sorriso do Edilson. Portanto. Edinho e Bruno Carvalho. Perdendo para Edilson e de Nelson. Do Corinthians. Portanto. Vem sendo a primeira partida do dia. E agora vem São Paulo e América. Vem Alex Dias. E Lúcio. Contra Bruno Reis e Gabriel. Você acompanhando a Liga Nacional de Futebol em 2017. São vários ex-jogadores. Que brilharam no futebol brasileiro. E agora no futebol. Esse esporte que vem crescendo a cada dia. Daqui a pouquinho. O São Paulo e América. O Alex Dias. Que para quem não conhece começou no Goiás. Foi artilheiro do campeonato brasileiro. Pelo Goiás. Depois brilhou no Vasco. Fez dupla com Romário no Vasco. O Alex Dias. Jogou na França. No Sant'Etienne. Jogou no PSG também. Uma rápida passagem pelo PSG. E ele vai jogar ao lado do Lúcio. O Lúcio de 38 anos. O Lúcio. Para quem não lembra. Foi campeão paulista pelo Palmeiras. Jogou no São Paulo. Uma rápida passagem pelo São Paulo. Jogou no Grêmio. Lateral. Lateral. Também jogou no meio de campo. O Lúcio. Daqui a pouquinho na quadra. E o Bruno Reis. Do lado do América. O Bruno Reis que jogou no América. O Gabriel. Também. O Bruno Reis era meio de campo. Começou no Fluminense. Meio de campo. E também jogou. Pela equipe do América. Tem muito mais ainda hoje. Tem Palmeiras. Grêmio. Vasco e Cruzeiro. Lembrando que a cada 10 dias. Teremos uma rodada. Da Liga Nacional de Futebol. E o gole. Nessa arena montada. Na Barra da Tijuca. Na zona oeste do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Tem muito mais que ele me pode fazer. Tchau. Tchau, tchau.